Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Rogério Alves, empresário do segmento de serviços de inspeções técnicas industriais e ensaios não destrutivos. O Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistado Rogério Alves. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria, uma imensa honra tê-lo por aqui. Satisfação é minha. Rogério, eu quero começar a nossa conversa falando daquilo que você tem de mais importante, que é a biografia. A gente já conversou em outros momentos e eu, já de cara, eu tive um apreço muito grande por ela, até porque é uma biografia, assim, de grandes desafios na vida, mas que você conseguiu, de alguma forma aí, chegar aonde buscou. E você me contou que você começou a sua empresa dentro da sua casa. Como é que foi essa experiência, Rogério, de começar lá e chegar onde você chegou? Dentro das minhas atividades, minhas experiências, nas indústrias, nas empresas, eu identifiquei um potencial de segmento de mercado. E, a partir disso, comecei a fazer os investimentos naquilo que eu precisava. Fazendo toda a base, a estrutura do conhecimento, também a parte de infraestrutura, do que precisavam. Num momento, era uma estrutura bem menor, não tinha muitas pessoas para atuar em conjunto. E o Rogério fazia todo o papel da empresa, desde a parte de marketing, a parte de realização de trabalho, a parte de faturamento, econômica e tudo mais. Então, a estrutura era pequena, eu tinha um quarto no quarto da minha filha, eu dividia entre o quarto da minha filha, metade era escritório, metade era o quarto dela. Mas foi interessante porque, no início, já tinha um volume de trabalho. Então, eu já tinha uma expectativa de crescimento, porque eu já sabia o segmento, já sabia a necessidade do segmento e sabia também o potencial que eu tinha para poder crescer nesse mercado. Depois disso, aí, graças a Deus, foi seguindo tudo o que estava planejado, que era obter os trabalhos, aumentar a parte de estrutura, aumentar a parte de equipes e profissionais que atuavam junto comigo, formar profissionais. E, nisso, a gente conseguiu crescer exponencialmente a cada ano. E, hoje, a gente tem uma estrutura, eu tenho uma estrutura que corresponde, acho que, 20, 30 vezes àquele quarto que eu iniciei. Então, esse potencial de mercado, unindo a minha experiência, unindo o meu comprometimento com aquilo que eu tinha planejado e a minha capacitação de atender esse segmento, eu acho que foi o diferencial. E, hoje, todos os meus profissionais também são selecionados para que tenha, apresente também ao cliente, esse mesmo, os mesmos valores, a mesma visão. Então, esse trabalho que, hoje, nós fazemos junto aos nossos clientes, ele atende muito a questão do quanto, o que o cliente precisa. Esse é o diferencial. Isso é o que a gente pode chamar de qualidade. O que o meu cliente precisa é o que eu preciso oferecer. Então, isso é a qualidade do produto, do serviço, isso é a necessidade de qualidade, de atendimento diferenciado, de oferecer para ele escopos também que complementem e agregar valor no que ele precisa, não somente um trabalho de prateleira. Eu falo que a JRE não faz um trabalho de inspeção de prateleira, que é simplesmente ligar para a JRE, pedir um inspetor, realizar as atividades e entregar um relatório. Não, a JRE procura entender o histórico daquele fornecedor, quando as inspeções são fornecedores, o histórico das atividades anteriores, a gente tenta entender do cliente qual é a necessidade dele em termos de período, requisitos suplementares, requisitos de normas, tudo que são, é aplicável, a partir daí a gente monta o nosso plano de trabalho. Esse plano de trabalho é atender o cliente da forma como também ele planejou, e garantindo tanto a qualidade do produto na sua especificação. Quais são os requisitos que o Rogério ou a JRE levam em consideração no momento da contratação? O profissional de inspeção, o inspetor, em todas as modalidades, desde inspeções técnicas sem qualificação, sem certificação nacionais e internacionais, como os profissionais com a certificação nacional ou internacional, ele é um pouco difícil de obter no mercado. Por quê? É um segmento muito específico, não é todos os segmentos industriais que solicitam essa qualificação, quem mais iniciou esse processo, quem mais solicitava esse profissional no mercado antes era a Petrobras, hoje mais segmentos solicitam, graças a Deus, por isso também tem crescido o desenvolvimento de profissionais nesse segmento, mas são difíceis, às vezes eu tenho que trazer profissionais de outro estado para atender cidades na nossa região, porque às vezes no estado eu não consigo encontrar profissionais com tal certificação e qualificações. Então, os profissionais de inspeção, além das capacitações técnicas normais, a formação dele, formação técnica, vou dar como exemplo, inspetores do segmento de inspeções de segmento metal-mecânica, que é o volume maior de serviço de inspeção. Então, o profissional, vou dar um exemplo, ele é formado em técnico e mecânica, e inicia a sua formação em módulos, porque não existe uma formação única em que ele entra num curso de inspetor, de ensaio não instrutivo, por exemplo, e ele sai com todas as capacitações e com todos os pré-requisitos para obter a certificação. Não, ele começa a montar promódulos. Então, ele faz um curso de líquido penetrante, aí ele vai fazer um outro curso de partícula magnética, ou ele vai fazer um curso de ultrassom, e a partir daí ele vai também completando aquilo que eles têm alguma deficiência. Por exemplo, esses ensaios são feitos, na maioria, em soldas. Então, os ensaios são feitos para detectar descontinuidade de solda, garantir a qualidade da soldagem. Então, ele precisa conhecer também um pouco de solda. Então, às vezes, ele vai fazer um curso, tem alguns inspetores que são mais comprometidos com a sua função de fazer um curso de soldador, às vezes, como eu, por exemplo, quando eu fazia inspeções, eu sentia a necessidade de conhecer o que o caldeireiro fazia. Quando eu fui buscar a formação de inspetor de fabricação na modalidade de caldeiraria e tubulação, eu fui entender como que é o trabalho do caldeireiro. Então, eu fui fazer um curso, mesmo já sendo inspetor, já tendo as formações, já estar qualificado, eu fui fazer o curso de caldeireiro, para entender a parte dos profissionais que executavam o trabalho que eu iria inspecionar. Então, os inspetores, eles vão montando sua capacitação. Às vezes, eles vão conhecer um pouco do tratamento térmico, ele faz o curso de tratamento térmico, ele faz um curso de soldagem, ele faz um curso de dimensional, ele vai completando. E esse caminho é longo e muito investimento, porque, às vezes, um curso desse, ele é um valor muito alto e tem poucos na região. A região tinha uma escola em Campinas que fechou, e agora, então, o acesso é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses profissionais, após a formação, ele inicia o processo dele de certificação. Uma certificação nacional, que é regida pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, que é conhecido como SNQC. Então, a sigla SNQC é lá que administra as qualificações nacionais. Então, o profissional, ele faz a inscrição dele, apresenta os pré-requisitos de experiência e formação, habilitado para fazer a prova, ele faz uma prova teórica, e depois ele faz uma prova prática. Essa prova teórica, o índice de reprovação, é altíssimo. Então, ele tem que passar por essa prova, passando pela prova teórica, ele vai para a prova prática. Depois, ele passar na prova prática, ele tem em dois anos somente três chances. Se ele reprovar uma, ele pode fazer a outra, depois a terceira, e tem apenas três chances. Se ele reprovar, se ele reprovar, ele não conseguir finalizar, nesse período, ele tem que voltar tudo de novo na prova teórica, fazer a prova teórica novamente. Se ele passar, ele recebe um número baseado naquela modalidade que ele fez. Então, aí ele se torna qualificado em três modalidades, na modalidade correspondente, esse número é reconhecido pelo mercado, esse número é cadastrado no sistema, então, todo cliente que vai solicitar um inspetor qualificado, ele pergunta da qualificação, se a qualificação dele está ativa. Então, vai o número, ele entra no site, tem lá a modalidade. Então, vou dar um exemplo de inspetor de ultrassom, qualificado ensaio no instrutivo ultrassom. Ultrassom também é dividido em várias modalidades. Então, o cliente precisa de um ultrassomista, eu preciso de um ultrassomista qualificado pelo SNQC, na modalidade S2.1. Então, eu tenho que apresentar para o meu cliente, o número da qualificação do meu profissional, um resumo do currículo dele, da experiência dele, e a partir disso, a toda a certificação, todas as documentações que regem. Eu dou um exemplo que é como se fosse o OAB. Sim. O advogado não adianta ele fazer o curso, ele ia fazer a faculdade, e ele não for OAB, ele não tem um número para atuar. Não pode atuar. Não pode atuar. O inspetor, da mesma forma, ele faz o curso e ele tem duas atuações no mercado. Existe uma atuação menor, com salário menor, para os não qualificados. E para os trabalhos que exigem qualificado, o valor é maior e também as oportunidades também são maiores. Então, é essa certificação em que chancela o inspetor como um profissional que tem capacidade para atender as necessidades do cliente, do projeto, das normas. Uma pergunta, Rogério, que eu gosto muito na sua biografia. Eu queria saber, Rogério, você acabou de dizer que a tua empresa começou no escritório, você dividiu o espaço do quarto da tua filha e o teu escritório. E hoje você tem funcionários no Brasil e também fora do Brasil. Sim. Como é, Rogério, gerenciar tudo isso? Você, no começo, eu sou detalhista, eu gosto de estar junto com todos os profissionais para verificar se os valores que eu coloco na minha empresa também são atendidos por todos os profissionais para com os clientes e para o mercado, o segmento. A minha maior preocupação no começo, quando a empresa ainda tinha um volume bem menor de profissionais, a gente já estava crescendo, mas eu percebia que o crescimento ia ser gradativo, porque era o que a gente tinha planejado. A minha maior preocupação era manter o mesmo nível de qualidade de atendimento, o mesmo nível de comprometimento do trabalho. Então, desde o início, eu já fui montando, o início do crescimento, eu já fui montando um modelo de gestão. Então, um modelo de gestão para serviços, nesse volume, dependendo de alguns clientes que têm um volume maior de profissionais trabalhando específico para ele, você tem que ter um gestor específico para esse projeto. Alguns outros projetos que têm menor volume de trabalho, você tem uma gestão direto pelo escritório mesmo. Se tem muito volume de trabalho de inspetores em campo, que a gente chama de inspetores residentes, então você também tem que ter um gestor residente. Para os serviços pontuais, você pode trabalhar com a gestão pontual. Só que a tecnologia de acesso e de comunicação, ela melhorou muito e ajudou bastante nesse processo. Então, nós temos hoje contatos com rede, com aplicativos de comunicação com profissional, e-mail, então tem também os softwares de visual, de vídeo, que você faz chamada de vídeo. Então, a gente faz gestão e telefone. Então, fazemos gestão desde o início, quando ele chega, como que está o trabalho, se chegou bem, se está tudo dentro do planejado, se o material está pronto, se está disponível para fazer a inspeção, se ele vai seguir, corre normal o trabalho dele. Logo após o almoço, nós fazemos uma outra gestão. Então, se vai terminar no mesmo dia, se vai terminar conforme foi planejado, se tem algum requisito, algum ponto que precisa ser observado e fazer a interface com o cliente, ou se o próprio profissional tem a necessidade de fazer um contato com o cliente para resolver alguns problemas pontuais durante as atividades, se tem a necessidade de algum suporte da parte técnica da JRE, algum suporte da parte técnica do cliente. Então, a gente faz toda essa gestão. Então, o inspetor, ele, em nenhum momento, ele vai ter uma inspeção que ele vai chegar de manhã e sair no final do dia sem nenhum ponto de comunicação com o escritório ou com o gestor do projeto. Vou trazer aqui, Rogério, uma fala sua. Esses dias atrás, conversando comigo, você disse assim, se tratando de questão de projeto profissional e até projeto de vida, você disse assim, as coisas podem ser difíceis, porém não são impossíveis. Gostaria muito se você comentasse isso. Eu estava até conversando ontem com um amigo que nós, que temos mais de 40 anos, nós passamos por uma fase, acho que, um pouco diferente do que, acho que, das próximas gerações e até mesmo dessa geração de adolescência que está hoje. Porque nos nossos pais, eles precisavam entender a nossa época, o nosso período de adolescente para conviver ali, saber tratar, fazer educação e tudo mais. Mas, essa geração nossa, nós vivemos a adolescência sem a internet, sem essa globalização, sem essa mudança de mercado, sem essa abertura de mercado também. E, ao mesmo tempo, nós precisamos viver o que eles estão vivendo. Nós precisamos viver essa nova fase da internet, essa nova fase da comunicação, essa nova fase da tecnologia, porque nós ainda estamos na ativa. Então, nós precisamos trabalhar a experiência que nós obtivemos, que tivemos antes desse novo modelo de se fazer negócio, desse novo modelo de fazer a indústria, e nós precisamos fazer acontecer com esse novo modelo de globalização. Então, com essa tecnologia avançada, nossa experiência e agora conhecimento e aplicação, dois períodos diferentes. Então, com a minha experiência, com a minha vontade, com o meu desejo de se tornar empreendedor, eu sabia que eu poderia executar tudo aquilo que eu tinha planejado, mesmo que parecia impossível para muitos. Mas a minha vontade, o meu desejo de fazer acontecer, ele transformou em simplesmente uma atividade possível. e isso levou eu ao sucesso, levou às conquistas. Então, para mim, tudo que é difícil, não é impossível. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Portal SB Notícias, de acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo, mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias, 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Rogério Alves. Rogério, além do mundo do trabalho, eu sei também que você é uma pessoa que tem uma relação com a arte, com a música e especialmente com o rock and roll. Gostaria muito de ouvi-lo, Rogério. O que significa o rock and roll na sua vida? Olha, eu comento que o rock and roll, o heavy metal especificamente, ele foi uma base de crescimento também para mim. De formação pessoal. É, porque quando eu comecei a gostar de heavy metal, por volta de 1986, 87, eu não simplesmente queria ouvir, eu queria entender a formação das bandas, eu queria entender qual que era a tendência deles, como eles se formaram, quais eram as influências. Então, eu correspondia com fanzines, eu correspondia, eu assinava três, quatro revistas, aquilo que tinha, eu buscava as colunas de jornais. Então, não era simplesmente ouvir, comprar e ouvir. Eu queria entender como foi gravado aquele disco, eram os vinils. Hoje eu ainda coleciono vinil, tenho muitos vinils. Eu até acho o som até mais gostoso do que o próprio CD. Então, eu queria entender como que foi gravado, como que eles buscaram, como que foram feitas as músicas. Então, isso levou um pouco também a montar a minha estrutura pessoal de não somente gostar de alguma coisa, era buscar, era especializar, entender mais aquilo que eu fazia, aquilo que eu gostava, aquilo que eu lia. Então, eu até uso até uma pesquisa do Sebrae, foi uma pessoa do Sebrae que me passou, ele também, não porque ele gosta de rock, mas ele até comentou, ele falou, olha, tem uma pesquisa que diz que 30% os adolescentes que ouviram o heavy metal na adolescência obtiveram 30% a mais chances de sucesso na carreira profissional. Por quê? Isso é uma pesquisa. Eu acho que pelo fato de você focar, você determinar aquilo que você gosta, você não ficar em dúvida, porque quem, às vezes é considerado como crítico, quem gosta de heavy metal, ah, porque critica o samba, critica o pagode, é o foco, o foco da música, é aquilo que você gosta. Então, você não fica diversificando muito e você segue a linha, você busca informação, você conhece, quem gosta de rock'n'roll, de heavy metal, ele conhece do artista da música, ele conhece de quando que foi gravado, ele conhece das tendências, ele conhece das divisões de tipo de música. Você vai ouvir uma música, você lembra o ano que ela foi gravada, as condições que elas foram gravadas, as bandas, as gravadoras, às vezes a gente lembra até as gravadoras, a história. Então, isso ganha um pouco de foco. Então, você acaba, eu imagino que seja isso, né? E depois, num trabalho que eu estava fazendo com um coach, ela é psicóloga, tudo, essa coach é um profissional muito renomado, ela até falou, quando eu falei que gostava de heavy metal, ela falou assim, sabia que isso é um ponto do seu sucesso profissional? Eu falei assim, eu já tinha lido a matéria, né? Eu li a matéria e ela conhecia essa história, esse um pouco desse histórico do estudo que eles fizeram. Maravilha. Deixa eu aproveitar, Rogério, e eu queria também te ouvir nesse sentido. Você várias vezes fala de sucesso, eu queria saber qual é o seu conceito de sucesso. Sucesso, para mim, é fazer o que eu amo e conseguir gerar valor com isso. Para quem, Rogério? Para clientes, sociedade e profissionais, na qual eu dou oportunidade. E o crescimento também da minha família. Eu vim de uma família simples, uma família com todas as dificuldades, como muitas no Brasil. e eu consegui apresentar, até mesmo para sobrinhos, para toda essa nova geração da família, em que dá para chegar em um patamar diferente. Dá para mudar. Eu lembro que teve um mentor de um curso que eu fiz no Empretec, do Sebrae, onde ele falava o foco dessa geração é mudar o crã da família. É mostrar que a família, para as gerações que vêm, em que ela pode chegar em um outro patamar. Se dois, três conseguiam olhar aquela pessoa da família que teve sucesso, que conseguiu chegar em pontos diferentes, tanto de condições financeiras, condições profissionais, de referência de mercado, de capacitação profissional, uma, as outras também vão vir atrás buscando essa mesma condição. Isso você vai criando um modelo de formação em que se torna referência. Então, nesse ponto, o sucesso para mim, eu, quando iniciei a JTR, eu tinha um comentário que eu falava eu quero contratar profissionais no meu segmento que fazia, no mínimo, o que eu fazia, mas pagar mais do que eu recebia quando eu iniciei minha carreira como empresário. A comunicação do ser humano. E, graças a Deus, eu fiz isso no começo. E hoje, os profissionais que entram ganhando menos na JTR, ganha hoje mais do que eu ganhava quando eu se tornei empresário. Então, isso, para mim, já é uma satisfação. De ter uma empresa que fornece para grandes clientes. Esse nosso serviço, ele tem também um significado muito grande na sociedade, porque analisar a qualidade de um material, vou dar um exemplo de um equipamento que vai numa hidroelétrica. se nós tivermos resultado errôneo numa inspeção de uma turbina e ela gerar uma consequência para a hidroelétrica, a represa, ou seja, ali nós estamos afetando também a sociedade. Equipamento para Petrobras, por exemplo, para a indústria petroquímica. Se nós tivermos uma inspeção errônea e gerar um acidente, também a gente está afetando alguma coisa dentro da sociedade. Então, o nosso trabalho é gerar resultado para a sociedade, gerar resultado para o cliente e gerar oportunidade para o crescimento de profissionais. Rogério, percebo que você dá muito valor para as referências. Gostaria muito de saber, se você tivesse a oportunidade de passar uma tarde com uma pessoa que você hoje não tem acesso para poder conversar, trocar experiência. Gostaria de saber quem é essa pessoa, Rogério, e o porquê? Olha, eu acho que o João Paulo Leman do Grupo Ambev é alguém que eu gostaria de passar um dia conversando com ele. E porquê? Pelo potencial de empresário que ele é. Eu já li o livro Sonho Grande, que fala dos três. e eu acho que é pela história dele. A história dele como empresário, tudo que ele conquistou, onde ele chegou. Eu acho que o que ele comprar empresas americanas que ninguém esperava que brasileiro iria fazer isso. E muitos não sabem que algumas marcas americanas, como a Budiheiser e a e a e a do lanche, que eu esqueci o nome, a Burger King, que é de brasileiro, é deles, né? Então, chegar nesse potencial, ser um empresário igual eles são hoje, para mim, é uma referência muito grande. Falando de conceito de futuro, Rogério, o que ele representa para você? o crescimento como empreendedor. O crescimento como empreendedor. Ele tinha uma empresa, nela ele focou e hoje ele é um grupo muito grande, é conhecido no mundo todo. Hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil, um dos maiores empresários do mundo. Então, para mim, é essa referência. Continuar crescendo, continuar fazendo negócio, continuar gerando oportunidade e continuar colaborando com a qualidade de produtos, serviços, como um todo na sociedade brasileira. Maravilha. Falando em sociedade brasileira, Rogério, especialmente falando de Brasil, quais são as suas expectativas em relação ao futuro desse país, especialmente ao futuro dos negócios? Olha, eu estou muito positivo com isso. Eu acho que o trabalho que o novo governo, a equipe dele, o problema todo novo governo tem, mas o que ele vem fazendo, o foco da equipe visando os negócios, economia, empresa, desburocratização, ou seja, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós temos que confiar e temos que apoiar, porque se nós tivermos muitos anos, pessoas com interesses próprios na política, e hoje nós estamos vendo equipes técnicas executando política com o objetivo de melhorar o país, e não elevar determinados segmentos e grupos empresariais, infelizmente, alguns grupos de grandes empresários em que participaram desse processo, e hoje o foco é como um todo, é o país como um todo, é o nome do país, é a economia do país, é o desenvolvimento, nós temos a Fiesp, Siesp trabalhando junto, mostrando também que o trabalho das indústrias e das empresas fazem parte desse crescimento, eu estava conversando com um grupo de empresários essa semana, onde fala dos pequenos, dos micro e pequenos empresários, micro e pequenos empresários é o que mais gerou emprego, se não me engano foi assim, perto de 125 mil empregos no primeiro trimestre, micro e pequenos empresários, enquanto as grandes empresas gerou 35 mil empregos, então nós somos essa engrenagem do crescimento, então tanto as empresas, as grandes empresas, o micro e pequenos empresários, hoje a maioria que eu converso, acho que 90%, está muito otimista e está apoiando tudo que se faz, alguns, pode ser alguns trabalhos, algumas mudanças, não vai ser satisfatória, mas não dá para deixar todo mundo feliz, mas o mercado como um todo está muito otimista. Rogério, falando de você agora, como o Rogério Alves enxerga o Rogério Alves, como você se vê? Eu me vejo como uma pessoa preparada para as novas mudanças, eu acredito que todas essas, todas essas etapas que nós passamos, principalmente, eu que eu dei exemplo sobre viver em uma época sem internet, depois com internet, então a gente pegou duas gerações, tivemos que não somente adaptar, mas fazer acontecer a experiência anterior com essa vivência diferenciada. Então, hoje eu estou preparado para as mudanças como empresário, como pessoa, como pai, como esposo, então, como amigo, como família, então eu acho que estou preparado para qualquer nova mudança no mercado, sendo que o mercado já está fazendo as suas adaptações de uma forma diferente, a indústria 4.0, então tudo isso traz uma satisfação de estar preparado, é isso, uma confiança de estar preparado para as mudanças e para o crescimento também como empresário. Rogério, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que senta nessa cadeira e eu vou fazer para você também. gostaria muito de saber como o Rogério conceitua a vida, o que é a vida para você, Rogério? A vida para mim é a satisfação, você estar na sua casa com a sua família satisfeito e feliz, você estar com um amigo satisfeito e feliz, na empresa, chegar na empresa feliz, satisfeito também com o que você tem, com aquilo que você conseguiu, eu acho que a vida é a satisfação, é demonstrar essa satisfação, essa gratidão e eu acho que amigo, família, ele tem uma força muito grande, para você ser feliz, eu não conheço ninguém que é feliz sozinho, para ele ser feliz ele precisa de família, ele precisa de filhos, de amigos, ele precisa estar nos lugares que gosta, ele precisa fazer o que ele gosta e acima de tudo confiar em si mesmo e continuar gerando satisfação para outros também. Rogério, pena que o tempo passa rápido demais e um papo como esse é muito nutritivo e só que nós temos a limitação do tempo. Eu gostaria já de antemão e agradecer a sua presença que foi muito rica e gostaria que você fizesse, Rogério, as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Olha, Jun, que eu faço um comentário também com amigos, com profissionais, trabalham com amigos, que às vezes o profissional ele 70, 60, 70% é mais voltado ao sucesso com o comportamento, a postura, porque é isso que leva o profissional a resultados. 30, 40% são a parte técnica, o que ele buscou de capacitação. esse 60%, por exemplo, é como ele envolve com as pessoas, como ele respeita as pessoas, como ele usa a sua ética, como ele aborda, como ele é grato pelo aquilo que ele conquistou. Então, esse comportamento do profissional, esse comportamento das pessoas, ele, 60%, é isso gera resultado. E o resto, capacitação técnica, quando ele não tem, é o comportamento que mostra para ele o que ele precisa se capacitar. Às vezes, um profissional, ele chega, ele acha que ele é sua formação, sua formação. E eu tenho profissionais que eu conheço, são amigos, mas que são tecnicamente muito bons. Só que a postura, a ética e, às vezes, o comportamento deles, eu não contrato. Porque ele pode, ele vai contra os valores, os meus valores pessoais, os valores da empresa e isso pode também afetar os valores que o cliente contrata junto à JRinha. Então, a minha consideração final é, o profissional, tendo a postura e a conduta diferenciada, ele complementa com a parte técnica. Rogério Alves, mais uma vez, grato pela presença, saúde e paz. Obrigado. Você sabe que a casa estará sempre aberta e sempre passe por aqui para tomar um café para a gente conversar. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo corporativo. Essa entrevista também irá ao ar pela Rádio Brasil no próximo domingo a partir das nove e meia da manhã. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.